Por aqui, tudo que iria para o lixo foi reaproveitado. E com criatividade é possível idealizar belos artigos decorativos com material reciclável. As crianças da educação infantil, com o auxílio das professoras, aprenderam a ter consciência ambiental, desenvolvendo a teoria na prática. Nada mais interessante do que presentear a mamãe de casa com uma surpresa que protege a mãe natureza. A proposta do projeto Anglo Kids teve como tema um lugar para se viver. O mais gostoso é isso. Eu falo que de nada adianta o trabalho se a criança não tiver internalizado isso. Então, quando os pais contam para a gente que houve uma troca, isso mostra para a gente que o trabalho está sendo bem feito. Então, quando o pai chegou e falou, olha, eu fui, derrubei o papel no chão e a criança me pediu para catar que o lugar de lixo é no lixo, então mostra para a gente que realmente esse trabalho vai ter sequência. E eles são os herdeiros de tudo isso. Então, esse cuidado, essa forma de olhar para o mundo é que vai fazer a diferença. O projeto Anglo Kids envolve três etapas. Na primeira fase, tem a participação em oficinas pedagógicas na sala de aula. Depois, o dia do amigo, onde os alunos trazem um colega para a escola. E para finalizar, a exposição relacionada a apresentações musicais. O professor Everton Carlos ensaiou com os pequenos canções infantis, mas que tinham as letras ligadas ao meio ambiente. Cada aluno vestiu a fantasia de um bichinho, momentos de muita emoção e aprendizado. Salta, 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 pulsa a pino, salta. Muda, 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 muda do peixe, a ver se cansar. Que já conseguiu, quality of natura Que é muito quagano que ainda fala Que não tira a prata, pra ele a vida O dia, atua o se da fim O dia, atua o se da fim O projeto trata, na verdade, esse ano da sustentabilidade, dos cuidados com o planeta E as nossas crianças fizeram atividades coerentes a isso Então foram feitas pesquisas com os professores, com as crianças A oralidade que foi muito trabalhada Todo o processo de desenvolvimento junto ao professor, com a criança Foi trabalhado diversas situações onde a criança pôde vivenciar a realidade dos animais Das diversas formas, os diferentes tipos de moradia Então é um trabalho grande e muito rico, na verdade Jussara fez questão de prestigiar o trabalho dos filhos Toda a família esteve na apresentação e elogiou a iniciativa do Instituto de Educação Alfa Essa confraternização é legal porque é uma maneira dos alunos estarem mostrando Os trabalhinhos que eles fazem durante o ano É uma maneira de estar junto com os pais, que vem prestigiar É legal Claudio e a esposa também se emocionaram com a apresentação do filho Salta, salta, o sapinho salta Pula, pula lá no prédio até se cansar Eu acho que foi muito válido, acho que é um incentivo para os pais estar acompanhando os filhos Eu acho que foi muito bonito, a escola está de parabéns Eu queria que já deixasse, nossa, foi muito legal E que tem mais eventos assim durante o ano, para os pais virem acompanhar as crianças O Instituto de Educação Alfa possui uma equipe pedagógica formada por ótimos profissionais E oferece o sistema ângulo de ensino Referência em todo o país, com turmas desde a educação infantil até o ensino médio As matrículas já estão abertas Excelente, eu acho que faz um aprendizado, um ensinamento muito bom E eu só tenho que sim, que agradecer para o meu filho estar aqui Sou muito satisfeito e quero continuar sempre que ele está estudando aqui É um sistema muito bom, já tenho a minha filha mais velha que está desde pequenininha na escola E assim, não tenho o que reclamar, é muito bom Eu acho que o ângulo, o alfa na verdade em Andradas, é uma escola com identidade pedagógica O que significa isso? É uma escola que começa e termina o trabalho Então nós começamos com o trabalho com o sistema ângulo E nós temos uma continuidade Já se vão mais de 15 anos trabalhando com o mesmo sistema Então o fruto que a gente colhe disso é o aluno com uma aprendizagem consistente E essa identidade é que faz toda a diferença É saber que nós temos uma identidade pedagógica Abriu a boca, os correntes, se preparou o trabalho com a gente E nós temos um jantarém, a cianos na lagoa E a gente tem um alento, a gente tem coisa nova Abriu a boca, os correntes, se preparou o trabalho com a gente E aí